Nossa Senhora, Mãe de Deus, eu vos amo e vos rogo que seja também a minha mãe. E Mestra, Fiel e Protetora, que me ajude a seguir, a amar e proteger a Igreja e a Deus. Nossa Senhora, Mãe de Deus, eu vos amo e vos rogo que seja também a minha mãe. Mestra, Fiel e Protetora, que me ajude a seguir, a amar e proteger a Igreja e a Deus. Música Música Música